Apoio Com uma personalidade Com uma atora Maravilhosa Na área de economia Aqui no estado do Amazonas Eu vou falar uma coisa para vocês Só para vocês Sobre a Michele Lins Aracati e Silva A economista É o seguinte Ela, na minha opinião Ela é uma profissional Notável Ela também é pequena e notável É a pequena notável Vocês não imaginam a capacidade da Michele Para estar onde ela está Como vice-presidente Do Conselho Regional de Economia Do estado do Amazonas Não é sopa não, não é para qualquer um Não é, essa posição não é para qualquer um Agora Deixa eu, eu sempre brinco com vocês Que quando eu mato a cobra aqui Nessas conversas Nessa entrevista Eu mostro a cobra, né Então está aqui, eu vou mostrar a cobra para vocês A Michele Lins Aracati e Silva Ela é doutora em desenvolvimento regional Pela Universidade de Santa Cruz do Sul Ela é mestre e especialista em desenvolvimento regional Pela Universidade Federal do Amazonas A nossa UFAM MBA em desenvolvimento sustentável e economia circular Pela PUC do Rio Grande do Sul Ela tem MBA em gestão e docência do ensino superior Unicel e é economista da UFAM É do quadro de docentes do departamento De economia e análise da Universidade Federal do Amazonas E ela possui um acervo de livros publicados Artigos em revistas e periódicos Além de capítulos de livros Nas áreas de desenvolvimento regional e sustentável Amazônia, novas economias, economia social Empregos verdes, economia do crime e vulnerabilidade social A Michele também é conselheira efetiva do Corecon Amazonas E vice-presidente do Corecon Amazonas para o ano de 2021 Viram só? Então se você quer saber tudo Através das manifestações de uma profissional gabaritada Uma economista que vai contar para a gente Tintim por tintim O que é o quê? Com base acadêmica Fique comigo nessa conversa maravilhosa Você não vai se arrepender Michele, primeiro, como eu já te disse quando entrei aqui Prazer te rever Que a gente não deveria passar tanto tempo sem se rever Infelizmente as circunstâncias nos afastaram Mas eu estou feliz que você está de volta Eu estou aqui podendo conversar com você Que bom que você veio para essa nossa boa conversa Muito obrigada pelo convite Para mim é uma honra estar ali revendo Depois do nosso último encontro de 2019 Você estava lá em 2019 no nosso último Enam E desde 2019 temos a oportunidade de sentar para conversar Então a oportunidade é essa Muito obrigada Michele, eu vou começar essa entrevista Baseado num pequeno episódio que aconteceu comigo há pouco A minha empregada doméstica A Josi Ela disse para mim O senhor vai entrevistar uma economista? Eu falei, é ela Ela disse, o que ela faz? Ela ensina a economizar? Aí eu olhei para ela e falei Como é que é? Aí eu digo, pera lá Você vai fazer o seguinte Eu vou perguntar da Michele Vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para ela E depois eu vou mandar a entrevista para você conferir O que a Michele vai dizer Sobre essa história de que economista é quem ensina a economizar O economista é quem ensina a economizar, Michele? Também O economista tem um arcabouço de conhecimentos Inclusive na área de educação financeira Então é possível sim Que ela receba uma orientação De um economista De um profissional dessa área Para que ela possa organizar o seu orçamento doméstico Que é uma informação imprescindível Principalmente em tempos de inflação Em tempos em que nós temos um salário Que está sendo corroído pelo processo inflacionário Então isso é imprescindível Os preços dos produtos estão subindo Sexta básica, energia, tudo Então a educação financeira é imprescindível E vale ressaltar que existe uma necessidade De que o brasileiro tenha aí uma educação financeira A educação financeira é toda baseada Fundamentalmente em que você não pode gastar mais do que ganha É a primeira regra Você não pode gastar mais do que você ganha Então ter noção do quanto você recebe E do quanto que você gasta Então eu tenho que ter esse equilíbrio E tem várias regras 50, 30, 20 Que são as regras E tem aí a parte do investimento Tem a forma como você organiza o seu orçamento doméstico Várias dicas de economia Como fazer a sua cesta de consumo Então o economista está preparado também Para trabalhar aí com educação financeira Você concorda, Michelle, que a pessoa que Não tem uma certa base Para lidar com o seu dinheiro O dinheiro na mão dessas pessoas se torna vendaval? Com certeza Isso reflete no endividamento das famílias E muitas vezes Termina o salário e continua o mês Que geralmente é o que acontece com as pessoas É interessante a gente falar também sobre isso Principalmente porque Existe uma necessidade Desde a primeira infância Que as pessoas tenham essa informação Que as pessoas tenham a noção De que precisam ter o equilíbrio Entre o que você ganha e o que você gasta Mas essa cultura econômica para as crianças Era uma novidade Ela não é algo que se vem praticando ao longo dos anos Por exemplo, eu gostaria de saber, Michelle Essa cultura econômica já está nas escolas Já existe alguma matéria nas escolas do ensino médio Aliás, do ensino fundamental e médio Para já começar a orientar as crianças Desde pequenininhas A ter noções de que ninguém deve E é prejudicial Gastar mais do que ganha Algumas escolas já adotaram no seu currículo A educação financeira e o empreendedorismo Na rede municipal e estadual? Como é que é? Não, nós temos isso mais latente No privado, no setor privado Nas escolas particulares Mas nós já temos uma legislação federal Que inclui a educação financeira Nas escolas públicas Mas ainda está em implantação Recentemente, inclusive Eu participei de uma banca de monografia De uma aluna da UFAM Em que ela fez essa pesquisa Nas escolas públicas aqui de Manaus E somente uma escola pública Já estava com a inclusão No seu currículo Da educação financeira e empreendedorismo Meu Deus, só uma? Só uma? São milhares, né? Que coisa? E existe também um ponto interessante Para se falar Os professores que atuam Nas escolas públicas Precisam desse conhecimento Eles também não têm esse conhecimento E economia, não é? Não tem um conhecimento Isso Com base econômica Onde é que nós entramos aí nesse cenário Os economistas podem ajudar Na formação desses professores Para que eles possam passar essa noção Para os seus alunos Isso não é desenvolvido, Michele? Você tem noção Se conhecimento Se algum professor Ou um grupo de professores Está se dedicando Envolvidos em algum tipo de projeto Para aprender Esses ensinamentos básicos Para transferir Para aplicar em suas vidas E transferir para os alunos? É tudo muito recente Muito recente Estão ainda em formação Estão em formação Então existe aí um projeto Inclusive do Conselho Federal de Economia E dos Conselhos Regionais de Economia Para oferecerem Esses profissionais economistas Para poder ajudar Os professores E os professores Passarem isso para os alunos Aí vem a parte mais interessante Os alunos vão levar isso para casa E orientar os seus pais Isso mesmo É assim que a coisa É o fator dominó Não é isso, Michele? É a dinâmica desse processo Do ensino aprendizado Mas nós precisamos Melhorar essa cadeia E mais uma coisa Isso é para a vida toda Então você vai ter que organizar O seu somente doméstico Para a vida toda Michele, eu coloquei aqui No card de divulgação Da sua entrevista Uma coisa que eu pesquei Que eu achei muito interessante Profissão economista 70 anos de regulamentação no Brasil Isso é um marco, não é? Em termos das outras profissões, inclusive? Isso mesmo 70 anos no Brasil E 50 anos no Amazonas 50 anos? Nós completamos 50 anos O Conselho completou 50 anos Olha só E completou quando? Esse ano? Ou há pouco tempo? Nós fizemos Na Semana do Economista Essa divulgação Mas é justamente agora em novembro Foi dia 11 de novembro A regulamentação No estado do Amazonas Então vocês ainda estão celebrando, não é? Estamos É tão recente Na verdade é o ano todo de celebração É o ano todo Quantos economistas mais ou menos? Não precisa ser um número preciso, Michele Existem no Amazonas Por exemplo, no Conselho Filhados ao Conselho Alcool e a Com Uns 400 por aí Por aí, não é? É porque nós temos aí Muitos economistas Que não atuam como economistas Mas são formados em economia Estão em outros setores Então não tem um registro Não são registrados Mas deveriam ser registrados Deveriam, deveriam É porque você tem que ter orgulho Da sua profissão, não é? Claro Michele, e qual é a área mais importante Ou a área mais importante Onde atuam os economistas? Bom, isso é quase uma pergunta pessoal, não é? É? Porque falar Não, pessoal é a resposta É isso mesmo Pessoal é a resposta Não é a pergunta Eu vou dizer que a área mais importante Pelo menos ao meu ponto de vista É a questão do desenvolvimento regional O economista, ele precisa Vim de umbral O nosso desenvolvimento regional Então isso é imprescindível Para nós Nós precisamos ter um modelo De desenvolvimento regional endógeno Que bacana Isso é imprescindível para nós Eu acho que você nem esperava Falar essas coisas comigo Porque o nosso tema é o É o Enan É o Enan Vamos falar desse Enan Como é que vai? É o 19º agora, não é? É o 12º Então como vai ser Como vai ser esse 12º Enan? E o que significa Enan? O Enan é o encontro das entidades economistas da Amazônia Legal Então nós temos aí A união dos conselhos regionais de economia Que fazem parte da Amazônia Legal Cada estado tem o seu conselho regional? Tem, cada estado tem a sua unidade regional E juntos nós temos o conselho federal, não é? Sim Bom, o que nós tivemos aí Como aspecto ligado ao evento? O desafio de fazer Um 12º evento Nesse formato completamente diferente Então nós tivemos 11 edições do Enan Formato presencial Onde as pessoas vinham para Manaus Aquela ideia de hospedagem Receber os amigos Pará, Rondônia, Acre Roraima Esses estados sempre participam Estavam sempre conosco E estarão conosco Nessa nova edição Então assim Quem não passou por um período de adaptação Dessa pandemia, né? Todos nós passamos Todos nós Então assim Pessoalmente Quando a pandemia começou Pelo menos eu Passei umas duas semanas Tentando me adaptar Ao processo de mudança Como é que vai ser a nossa vida Nesse período? Tudo online? Acho que todo mundo passou por isso Sim, sim Mas já estamos aí Eu já estou no meu terceiro evento No Corecom Nesse formato Então muita coisa eu já aprendi Então Juntar forças Fazer os vídeos Chamar os colegas Gravar Editar Disponibilizar isso Já estou no meu terceiro momento Então como é que vai ser Esse novo Enan? Quais serão os dias logo? 24, 25 e 26 Agora de novembro, né? Então quarta, quinta e sexta Isso mesmo Nós vamos ter aí Os três dias de evento Todos os vídeos Eles foram gravados Com os nossos participantes Nós temos pessoas brilhantes Você quer dizer as palestras Isso mesmo É na verdade Em formato de live Sim, sim Então cada um deles Tem aí o seu tema E tem um período Que vai discorrer Sobre esse determinado tema Por exemplo O professor Gésner Oliveira Que vai fazer A abertura Não sei se vocês acompanham Mas ele está sempre Em todos os jornais Em inúmeras emissoras Falando sobre o desenvolvimento E falando sobre outras pautas Da micro e da macroeconomia Eu conheci o professor Gésner No evento que eu fui Na Fundação Amazônia Sustentável E ele trouxe Já vou falar um pouco Do trabalho dele Claro Ele está trazendo para nós Uma proposta de modelo De desenvolvimento para a Amazônia Já pensando nas experiências Que ele já tem Em outras realidades Então o trabalho Que ele faz Juntamente com a Fundação Amazônia Sustentável Contribuiu para isso Então no momento Em que eu convidei O professor Gésner Para pensar Num novo modelo Pelo desenvolvimento para a Amazônia Ele disse Eu vou e vou apresentar Essa proposta para você Puxa que bacana Então essa é a palestra de abertura A palestra magna Então assim Já deixo a curiosidade Para os amigos Que vão participar do evento Claro Que o professor Gésner Está 100% envolvido Conosco E assim Eu imagino Que após esse evento Ele já venha trazer Para nós Também outras contribuições E outras propostas De trabalho Assim como ele já faz Com a Fundação Amazônia Sustentável Então o Corecon E o trabalho Dos 200 economistas Que estão trabalhando com ele Ao longo aí De todo esse processo Vai ser aí Imprescindível Para que a gente possa Trazer novas ideias Para a região Então em busca De uma economia Para a Amazônia Isso é no dia 24 Isso Esse é o tema dele De abertura Nós vamos ter No dia 24 A abertura Comigo O nosso presidente Martim O Conselho Federal De Economia E a nossa Conselheira Denise Nós vamos instalar Fazemos a abertura E depois já iniciamos A programação Com a fala do professor Gesne Esse evento Ele vai ser híbrido É esse o formato dele? É Formato híbrido Como é que seria? É uma experiência Tudo novo Tudo novo Tudo novo Aí tem a parte positiva Vamos instalar Vamos disponibilizar No canal do Youtube Do Corecom Todas as palestras Todas as lives Então assim A parte boa Desse novo formato É Se você não conseguiu Assistir No momento da transmissão Você vai poder assistir Depois Porque vai estar Para sempre No Youtube Do Corecom Claro Então isso também É algo super interessante E quem está Em outro estado Em outros países Também vai poder assistir Que bacana Está na internet Está no Youtube Então isso é sensacional Para nós Então já deixo aí Essa curiosidade Para os nossos amigos Que o professor Gesne Vai trazer para nós Um modelo de desenvolvimento Para a Amazônia Uma proposta dele Então em cima disso Nós vamos ter E essa proposta Logicamente Tem formato inédito Tem Isso é uma apresentação Inédita De uma proposta Que ele está trazendo Como novidade Como revelação Isso mesmo Muito bacana Por quê? Porque ele já traz As experiências De outras realidades De outros projetos Que ele trabalhou E com a Fundação Amazônia Sustentável Ele definiu Que segundo ele Esse seria Um modelo adequado Em termos de economia Para a Amazônia Eu já estou aqui Com vontade de assistir Essa palestra Está vendo só? Muito interessante Muito legal E é bom você ter Um olhar De uma pessoa Que está aí No mercado Na micro Na macroeconomia Observando aí Todos esses cenários Eu falo muito De desenvolvimento endógeno Por quê? Porque se busca Desenvolver as cadeias Produtivas regionais Que é um dos sub-temas Aí do nosso evento Desenvolver as cadeias Regionais Com base nos produtos Que vêm da floresta Sim, claro Que bacana Aí eu já puxo Para um outro assunto Que o Marcelo Pereira Da Sulframa Vai trazer para nós Que é a ideia De um PPB Para produtos Amazônicos Puxa vida Já deixa aí também Uma curiosidade Para vocês Mais um apelo aí Mais um Os administradores Os contadores Os advogados Quem participou Conosco Das outras edições Também vai observar isso Então nós trazemos Propostas para a discussão Então é um espaço De propostas Para a discussão Muito bom E todo final de Enam Nós temos uma carta Essa carta é um documento É um compromisso São propostas Isso mesmo E essas propostas Se você for olhar Lá para o primeiro Enam Muito do que se tinha pensado Lá no primeiro Enam Foi concretizado Ou virou uma política pública Isso é uma grande notícia Isso é uma grande notícia Que bom Então o nosso evento Não é somente um evento Ele tem um propósito Muito bacana Dia 25 O que acontece Dia 25 Nós temos aí Falar de parcerias Então o primeiro painel Ele vai falar das parcerias Então nós tivemos aí A participação da SUFRAMA Do governo do estado Nós tivemos a participação Da FEAM Do Banco da Amazônia E de instituições De ensino superior Para que? Para fortalecer Essas parcerias O Corecon tem 50 anos Nós temos aí Praticamente Quase a mesma idade Do modelo Zona Franca de Manaus É verdade É verdade Grande parte Dos nossos economistas Que estão aí Registrados no Corecon Estão na SUFRAMA No governo do estado Na FEAM Na UFAM Na Sudam Isso mesmo Então nós fazemos parte disso O economista é imprescindível Para o desenvolvimento regional Muito bacana Então esse seria o nosso primeiro painel O segundo painel Já vai falar Do desenvolvimento municipal E observando principalmente Os ODS Que é a Agenda 2030 Que é o Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS Com base Com base aí na Agenda 2030 Da ONU Que é uma discussão também Interessantíssima Que é um sub-tema nosso Por quê? Porque existe todo um compromisso Com a sustentabilidade Com o aspecto social Com o aspecto econômico Com o assunto do momento Que vai falar Sobre o impacto Da pandemia Sobre a gestão pública municipal Olha Então o nosso convidado Vai trazer para nós Uma experiência dele Na gestão pública municipal Nesse período da pandemia Olha só Você falou que é o 6, né? É O 6 aqui vai ser O Farid Mendonça Júnior Que vai Que vai Abordar esse tema O convidado Não, na verdade é o 7 Ah, é o 7 É, o impacto Então é o Jair Solto Isso O Jair Solto Que vai o impacto Da pandemia da Covid-19 Sobre a gestão pública municipal Que legal Isso mesmo Então assim Imagina Se nós aqui na capital Já tivemos Uma grande dificuldade De sobreviver Nesse período de pandemia Imagina os municípios Sim Então ele vai trazer Para nós Esse painel Importante Eu estou vendo aqui Que no encerramento O tema É o Amazônia do futuro E o futuro Que coisa interessante Nossa, nossa A Amazônia do futuro E o futuro da Amazônia O Virgílio Viana Que é o presidente da FAZ Isso mesmo Vai abordar isso aí Vai Nosso amigo Virgílio Foi convocado Para trazer para nós Para mim Uma felicidade A gente tem um grande carinho Com água na boca Com água na boca Para participar desse evento Michelle E a divulgação E durante Terão transmissões ao vivo Michelle Porque você falou Já estão gravadas Algumas As pessoas podem interagir Durante o evento Durante o evento Fazendo perguntas Isso mesmo Nós vamos ter essa interação Que legal Então é só E ainda tem sido Em muitos setores Mas olha só 24, 25 e 26 Deste mês de novembro De 20, 21 As pessoas se inscrevem A partir de agora E será um grande evento O 12º Enam 12º Enam Muito obrigado Por ter vindo aqui Conversar comigo Melhor foi te rever Para mim Obrigada Obrigada Michelle Leve o meu carinho E a minha amizade Fraterna Para o Martinho Para o Mourão Júnior Para todas as pessoas Lá que desenham Que fazem O Corecom Da cidade de Manaus Do Estado do Amazonas Brilhar Nossos grandes amigos Pronto Muito obrigado Obrigado mesmo Obrigada Feliz evento Eu acho que o sucesso Para esse evento Já está vindo Por gravidade Olha o que eu estou te falando Você vai ver Depois você vai conferir Obrigada Minha felicidade Minha gente Está vendo só Ela além de ser Uma Profissional notável Ela é simpaticíssima Notaram? Ela esbanja a simpatia Minha gente Muito obrigado Pela companhia E aí Amanhã eu estarei de volta Filho Não esquece de levar O casaco Tá bom Te amo Apivida é medicina E odontologia inteligente Para todo o Brasil Com inovação Tecnologia E acolhimento Para entregar a saúde Que você merece Apivida Saúde para valer Agradecimentos 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 Obrigado.